Música Ah, perdoa-se eu te magoei, você fez de tudo eu sei Mais uma exclusiva no Edge Oficial Ritmo dos Mega Ei, gente, Luan, SC, onde a qualidade faz a diferença Ah, ah, gente, deixa eu de puta e eu tá com foda E levo todas pro colchão Um pó de planapas, periquito, camanoso da favela Eu caduquei, caduquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Um pó de planapas, periquito, camanoso da favela Eu caduquei, caduquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te perantei, mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer Perdoa se eu te macetei Perdoa se eu te magoei Sei que eu te magoei Você fez de tudo際 eu sei É fato nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o baixa pega boladão Ah, ah, já mexeu de puta e eu tá com foda Não gostei nem um pouquinho, mostrei pra mãe e a mãe mudou pra você Eu do verdinho, só subi degrau, mano, mil grau Tá de cavalinho, seu jitado de Porsche na antiga Tava enxito, tive que que me deu domingão, tá? Você tá tímido, tô passando ela paga no pau Seu capa e sorrindo Todo dia, dia, de verão, caneta, do dia, dia, de solta a voz Pra aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys Todo dia, dia, de verão, caneta, do dia, dia, de solta a voz Pra aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys Pra aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys Pra aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys A aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys A aguardar, e logo a voz, vai na cara dos boys Bem rapidinho, já jogando a voz, vou tocar aqui Mais uma exclusiva do AJ, oficial, ritmo dos mega AJ, AJ, Luan, SC, chatão da chataria Falou quem me ama, e pra quem falou, que não era de se apegar Cutuquei no seu sistema, fiz você se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Tu caca, 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 caca Virei vício da piranha, fiz ela se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou te caca, 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 caca Já enchei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar Vou te botar, te botar, te botar Tu caca, 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 já enchei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar Essa mina é bem treinada, todos querem pegar ela Mas eu fui direto ao ponto, pedi uma chance pra ela Nesse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa No outro dia de manhã, ela falou que me ama E pra quem falou, que não era de se apegar Cutuquei no seu sistema, fiz você se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Tu caca, caca, caca Virei vício da piranha, fiz ela se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Tu caca, 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 já enchei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar Vou te botar, te botar, te botar Tu caca, 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 já enchei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar